Espectraman, Espectraman, aqui é a voz dos dominantes. Prepara-te para a transformação imediata. As ordens. O que é aquilo? Vão ao laboratório, eu posso cuidar da aranha. Ótimo, salve o garoto, Espectraman. Ora, não se preocupe, ele salva. Celto, vamos lá. Tá. Vão ao laboratório. Vão ao laboratório. Vão ao laboratório. Não, não, não. Não, não, não.